Pra esse vídeo aqui não ficar sem um contexto, eu vou explicar um pequeno grande resumo de tudo o que aconteceu até a gente chegar nesse lugar. E aí, Fih, como é que vocês estão, mano? Tudo beleza com vocês? Mano, no vídeo de hoje, bom, a gente saiu de casa bem de manhãzinha em busca dessa fazenda e eu já sabia que ela poderia não ser abandonada. Mas depois de duas horas de carro, a gente chegou até uma porteira e encontramos um vizinho que toma conta de alguns gados que ficam ali dentro dessa propriedade da fazenda. A gente conversou com ele, né? E ele disse que realmente o Catarão Sede, ele tá sem moradia já tem um bom tempo e ele acabou nos autorizando a fazer a gravação lá nesse lugar. Só que ele disse também que a estrada pra chegar até essa fazenda lá, a sede lá embaixo, tava um pouco ruim e o carro talvez ele iria, mas não voltava. E aí a gente optou em ir na caminhada mesmo e a gente acabou indo caminhando por mais ou menos aí um quilômetro. Já tamo praticamente quase aqui próximo da fazenda. A questão é o quê? Que a gente vai ter que caminhar mais de um quilômetro porque o carro não chega lá. Só que esse mesmo vizinho disse que muito provavelmente a gente poderia encontrar um outro rapaz que fica lá embaixo numa casinha em frente à capela aonde ele toma conta de alguma parte dos gados que ficam lá embaixo. Até porque a distância é bem longa entre a entrada ali que a gente tava até lá embaixo. E realmente a gente chegou lá embaixo, viu essa casa, batemos palmas, chamamos, mas não saiu ninguém. Até porque esse rapaz não mora ali, ele vai apenas uma vez no dia só pra tratar do gado e vai embora. E quando ele vai na fazenda, que ele vai ficar ali um tempo, ele tem o costume de ficar nessa casa. Então a gente pegou a estrada e tamo chegando em direção ali pra ver como que é a fazenda, mas não estou sozinho. Estou hoje novamente com o Adriano. E aí pessoal. Inclusive mano, dá uma passadinha na descrição, o canal do Adriano tá lá. E agora estamos aqui em direção a essa fazenda. Vamos chegar ali, bater palmas, chamar, perguntar pra gente ver. E depois eu falo, não sei se realmente vai dar ou não pra gravar. Mano, acabamos de chegar na fazenda e pensa num lugar incrível. É surreal. É muito, muito, muito lindo mesmo essa fazenda aqui. A gente chegou já tem um tempinho, bateu palma, procurou alguém, chamou, chamou, chamou e não saiu ninguém. Mas como a gente já conversou com o senhorzinho ali que é vizinho, mora bem em frente a essa fazenda aqui. A gente tá um pouco mais tranquilo pra poder tá mostrando aqui o casarão pra vocês. Então antes de mais nada, bora pra esse lugar que promete muito. E antes de eu mostrar o casarão, essa daqui ó, aqui na lateral, é a casa do caseiro né. Ali em cima tem essa igreja extremamente linda que eu vou lá dar uma olhadinha nela daqui a pouquinho. E desse lado aqui é o casarão. Olha pra vocês verem o tamanho desse casarão. Inclusive, mano, eu daqui a pouquinho já vou subir lá mostrar tudo pra vocês, mostrar ali embaixo. Mostrar a piscina e o Adriano tá ali ó. E pelo que dá pra ver daqui, essa piscina é extremamente antiga. Porque o fundo dela é concreto. Ali a escada pra sair da piscina é de concreto. E eu nunca vi isso em uma piscina. Mas bom, vamos deixar de enrolação? Vamos partir pra casa logo? Vou dar uma olhadinha lá em cima na capela pra gente ver primeiro. Na capela não né, na igreja. Pra gente ver primeiro. E depois a gente vem aqui pro casarão. Bom, vamos lá. Tá trancada pro lado de fora. Ai, ai. Descensa né. Vamos ali ver. Tem uma coisa só com biribondes na cara da gente. É, tá vazia. Não tem nada lá. Não tem nada no altar, não tem nada. Tá vazia. Mas mesmo assim, não deixa de ser uma capela muito bonita cara. E ali embaixo ó, já é o casarão. E aqui toda a piscina desse casarão. Então vamos ir em direção ao casarão né. Porque já como que não tem como olhar dentro da capela. A gente só tem uma dimensão. Vamos lá pro casarão pra gente ver. Mas olha. Que capela bonita cara. Incrível. Linda, linda, linda. Aqui ó, o casarão. O Adriano já tá lá dentro. Gravando o vídeo dele, olha. Mano, o que eu acho muito bonito. É a calçada. Toda feita de pedra. Olha isso. Toda feita de pedra. Aí tem o casarão aqui dentro. Que antes de eu entrar no casarão. Vou dar uma olhada aqui embaixo. Aproveitar que o Adriano tá lá. Eu olho aqui. Depois que ele vem pra cá, eu vou pra lá. Pra gente intercalar. Mas olha, é essa piscina. Olha isso daqui cara. Olha, é todo um caminho de pedra. E aqui é a piscina. Que é enorme. Enorme, enorme. Olha. Pra vocês verem. Nossa, é fundo hein. Mano, é muito fundo essa piscina. Ó, dá uns dois metros aqui pra mais ó. Mano, que piscina extremamente funda. E olha lá o que eu falei ó. A escadinha, gente, que é. É uma escadinha de concreto, cara. Eu nunca tinha visto desse tipo de escada assim ó. Em piscina. Era só aquelas de alumínio mesmo. É pra mostrar o quão antigo é a fazenda e a piscina. É uma piscina de casarão de época. Ó, que bonito. Aqui é todo o porão da casa né. Acredito que dá pra gente olhar ali embaixo. Tem um porãozinho ali também ó. Pra gente dar um abzu. Mas ó. Deixa eu dar um chego aqui. Só pra gente ver aqui atrás do que que tem. Aqui tem umas telhas. E aqui. É, aqui é só o fundo do quintal mesmo. Não tem muito. Ali só tem um pé de abuticaba aqui ó. De abuticabe. É que não tá na época né. Mas ó. O jeito que tá rachado. Que dó. Bom, vamos dar uma olhada aqui ó. Aparentemente não tem como entrar. Mas tem como dar uma olhada. Vamos ver. É. Ui. Morseguinho, morseguinho. Hum. É um porãozinho. Tem uma porta lá. Mas é um porão bem porãozinho mesmo. Bem de casarão de época. Estilo casarão mesmo. Não sei se aqui foi. É um casarão tão antigo assim né. Olha que legal. Ah, tem entrada por lá ó. Mas olha. Tem o que sobrou de um móvel aqui ó. Uma poltrona. Olha que legal. E o mais engraçado é que parece que. Ah, o porão. Tipo a janela do porão já é a porta. Porque não tem outra porta. A não ser lá ó. Por lá de lá. Mas tá fechado. E ali também tem um. Mas entra ali que eu vou ver agora. Mano, que doideira de lugar. Nossa. Olha isso. Caramba. Que bizarro véio. Aqui embaixo da área da casa. Que doideira. Embaixo da área. Mas agora. Vamos subir ali ó. E entrar no casarão. Vou dar uma passada na área. Pra vocês verem mais ou menos como que é. E entrar no casarão. Ó. Aqui tem essa. Essa. Esse pedaço de bambu aqui. Que acho que é pro gado não entrar aqui na sacada da casa. Na área da casa aqui. Deixa eu pular. Aí ó. Aqui tem toda uma área enorme cara. Que gostoso. Mano, ele tá quebrando aqui ó. Tem que tomar cuidado. Mas aqui ficar na rede. Deve ser mó da hora. Uma jardineira. Bem bonita. E olha. Do jeito que o estilo é bem antigo. Ali tem outra porta. Que a gente seja uma cozinha ali ó. Ali no final. Mas olha. A casa é bem antiga. Tem uma mesa de conhecimento. E vamos lá. Dá licença. Vamos lá. Caraca mano. Que tamanho de sala. Ó. O corredor vai tudo pra lá. Olha isso ó. Arredondado também. E olha. O forro da sala. E aqui o assoalho é de madeira. Que dá pra ver o forro lá embaixo hein. Dá pra tipo. Se eu vou arrasar vai lá pra baixo. Mano, mas que tamanho. Ó. Todos os detalhes dessa madeira. Muito incrível. Muito incrível mesmo. E ali acho que fecharam uma porta ali ó. Acho que ali tinha uma porta. Que leva acesso pra cozinha lá. Acho que fecharam. Tem um tapetão. Olha o tamanho do tapete. Mas bom. Vamos dar uma seguida pra cá. Pra gente ver como é que é aqui. Esse pedaço da casa. Ó. Tem um morcego empendurado ali. Então vamos embora. Ah. Aqui já é um piso mais baixo. Aqui é em cima daquele porão que eu acabei de ver. Ó. Tem pra direita e pra esquerda. Vamos ver. Da direita. Poxa. Tem marimbondo ali ó. Mas aqui eu tenho acesso pra casa pra lá. Que não tem acesso aqui. Eu só não vou entrar no quarto de marimbondo. Mas olha aqui. Aqui é outro quartão também. Que já tem acesso à frente da casa ali. Que tem a piscina ó. Vou mostrar a piscina daqui ó. Ó. Ui caramba. Aqui tá meio ruim. Mas ó. A piscina ali ó. Aqui tá meio mole o chão. Sei lá. Mano. Uma coisa que eu acho muito da hora. É as maçanetas. De madeira. Eu acho muito bonito isso. Muito. Continuando pra cá. Tem esse outro quarto. Tem aqui. Olha. Vamos ver esse. É. Outro quartão enorme. Com duas janelas. Uma pra frente da piscina. E uma pra fundo da casa. Aí tem mais aqui. Ui. Um morcego aqui. Aí um morcego não. E aqui. É. Aqui dá pra gente entrar pra ver. Vamos ver. Uma mesona de madeira. Tem alguns negócios aqui ó. De eletricidade ó. Tem até farol de carro aqui. Só não sei qual carro que é. E aqui. Que que é. Ai. 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 Aqui é o restante da casa. É a parte de cozinha. Olha lá. O fogão além. Olha lá. Dá pra gente ir por fora pra ver o fogão além. Não. Aqui eu acredito que é banheiro. E ó. Tá caindo bem mano. O forrinho. Mas vamos. Vamos dar uma olhada aqui. Pra gente ver como que é. Nossa. Aqui o. Aqui o. O assoalho tá muito mole. Aqui na direita. Provavelmente um banheirinho de chuveiro. Ah. Aqui o de vaso. Nossa. Que vaso bonitinho. Bem pequenininho. E aqui. Ui. Que susto. Olha quanta garrafa de vrido. Garrafa de vrido. Um tanque ali. Ah. Tem banheira. Olha. A banheira aqui com bidê. Caraca mano. Que da hora. Não sabia que tinha banheira aqui não. Nossa. E esse tanque aqui. E eu hein. Ó. Antigo. Cheio de água. Sei lá. Aqui o. Um armarinho. Construção a dispensa né. Interessante. Bom. Vamos saindo agora. Porque meio que dentro da casa. A gente já viu. Então a gente vai ter que ir lá do outro lado. Pra ver se consegue ter acesso. A cozinha ali. Vamos lá. Dando sequência pra cá. Vamos ver aqui se tem acesso. Eu só acredito que não vai ter acesso. A cozinha. Triste cara. Triste. Aí aqui ó. Que nem eu falei. A casa ela tá dividida ali ó. Tanto que tem uma porta na sala. Que acho que chegava aqui. E aqui a cozinha. Será que dá pra gente ver. Por aqui. Vamos ver. Ui. É. Não abre. Não abre aqui. E passando aqui ó. Nessa porta. Também não tem como abrir. Porque tem esse arame. Mas a porta é trancada. Mas vamos ver se dá pra gente ver alguma coisa lá dentro. Não. Aparentemente não ia ter nada também. É só lá ó. Olha lá. Não ia ter nada aqui. Só. Acho que a cozinha mesmo. Aí tem essa outra portinha que tá trancada. Provavelmente pode ser que seja um banheiro aqui. E dando mais um chego pra cá. Vamos ver. Aqui ó. Que aqui eu vi. Ali embaixo que tinha um fogão a lenha. Então só vamos descer ali. Só pra gente ver. Vamos lá. Hum. Legal aqui mano. Essa parte de trás. Hum. Tem um fornão aqui ó. Fornão. Ah. Aqui é a parte de trás que eu ia chegar ali ó. Entendi. Olha lá ó. Tava lá na janela agora. Só tomar muito cuidado com biribondes. Mas ó. Tava lá na janela. Tem outro porãozinho aqui ó. Acho que aqui é a entrada real do porão ó. E aqui no meio tem uma horta. Que legal. Vamos lá. Ó o forno aqui ó. Deve ser por aqui ó. Vamos ver. É. A porta ali pra gente mexe também tá trancada. Tem outro banheiro aqui. Um tanquezão monstro. Fogão a lenha lá. E o forno aqui. É. E a porta ali. Acho que sobe por dentro. Aquele tipo de porta. Mas bom. Deixa eu só dar uma olhada aqui pra ver. É. Aqui é só a horta mesmo. Era onde era uma horta aqui ó. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou lá na frente. E mano. É quase zero chance de encontrar uma história sobre esse casarão. Mas eu vou fazer o possível pra ir em busca. Então eu volto com esse vídeo lá em casa. E como a gente já tinha andado tudo aquilo. E não encontrou ninguém mais. O vizinho lá da frente já tinha autorizado a gente. A gente acabou optando por gravar no casarão mesmo. E subiu embora. Até chegar nesse vizinho. E aí sim. Eu fui tentar pedir algum tipo de história sobre o lugar. E ele infelizmente não conseguiu me passar nenhuma história. Até porque. Ele disse que não faz muito tempo que ele mora ali. Mas que desde sempre que ele mora ali. Esse casarão realmente é abandonado. E aí E aí